E aí, gente, como é que... Tá sem o som, tá sem o som o microfone, porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, apesar de ser marina, 15 dias, mas é dia de pobre com estilo, então solta a vinheta. Fica sexta-feira! Falar logo o nome do gloss, pra você não infartar do outro lado aí, é o Joia da Aline Oliveira Makeup. Maravilhoso, hein? Hoje eu trouxe, gente, três sombras cristal em pó. Aquela que decide falar a ordem do produto na hora que quer, né? Cristal, sombra em pó, da Playboy. Esse produto aqui, ó. Esse produto aqui. Eu passei um pouco da azul, eu tô me sentindo tanto a Cinderela, gente. Eu amei. Mas o que eu quero dizer é... Primeiro, esse produto que eu vou mostrar pra vocês hoje custou sete reais e ele tá à venda lá na Bia Imports. Vou deixar o Instagram escrito aqui pra você ver certinho o nome. Esse é um produto, ó, grandão. Ele tem duas gramas. Mas é grandão. Olhando assim, ele é bem grandão. Quero dizer que eu amei. Segundo, eu não sei diferenciar sombra em pó, de pigmento, de isso e de aquilo. Porque eu falei, gente, isso aqui é um pigmento. Aí eu pensei, será que é a textura que é diferente? Aí eu peguei uns pigmentos da Dylons que eu tenho aqui. E eu não consegui ver a diferença entre o pigmento e a sombra em pó. Então se você tiver sabendo aí qual a diferença do pigmento pra sombra em pó, me diga aí. Porque pra mim, a diferença não foi nenhuma. A embalagem é assim, pequenininha. Aqui atrás tem o número dele, ó, da cor. Essa aqui é a cor 4, que é a cor que eu tô nos olhos. E quando você abre, ó... Ele tem esse buraquinho aqui pra sair a sombra. Eu tenho aqui três cores. O colar quer ficar se escondendo, gente. Vou botar uma fita, durex, bem aqui atrás, assim. Eu sou esse tipo de gente, que faz esse tipo de gambiarra e ninguém nem imagina. Mas eu só não botei porque eu não achei. Esse é o que eu tô nos olhos, o azul. Vou mostrar aí aplicando rapidinho. Eu peguei e apliquei primeiro. Apliquei esse fixador de sombras da Ruby Rose, que não teve resenha dele aqui ainda no canal. Que é um fixador que eu gosto muito. E depois você vai aplicar na sombra. Dá pra aplicar sem o fixador também. Mas ela vai ficar muito mais separadinha, assim. Muito mais suave. Mas dá pra aplicar também sem o fixador. E se você passar aquele outro fixador, que é o fixador de glitter, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela fica muito mais fixada ainda. Porque esses fixadores de sombra, eles são pra dar uma potencializada, mas não é pra fixar mesmo. Essas sombras soltas, eu acho que é mais que um fixador de glitter. Tipo esse da Recorte, que eu vou mostrar aqui pra vocês. No vídeo, eu usei essa fixação, primer para olhos, fixação, definição e durabilidade da Ruby Rose. Que é esse aqui. Mas vou mostrar pra vocês também, aplicando agora com fixador de sombras. Vou aplicar aqui na mão, uma faixa. Vou fazer assim, ó. Pra vocês conseguirem avaliar os três. No meio, eu vou passar o primer pra olhos. Abaixo, eu vou passar o fixador de sombras. E eu passo elas de uma vez, tá? O fixador da Recorte, ele é esses assim, pastinha. Quando passa, ele é transparente. E aqui em cima, nesse canto, não tem nada. No meio, tem o fixador da Ruby Rose. E aqui tem esse da Recorte, que é em pasta. Vamos lá. A primeira que eu vou aplicar com vocês é essa lilás, que é a número 2. Ó, bem clarinha. E ele é bem fininho, ó. Olha o que ele aqui no meu dedo. Gente, vai ser difícil aplicar sem derrubar isso aqui, ó. Aqui nesse canto, não tem nada. Nem fixador, nem nada. Ó, olha no meio, onde tem o fixador da Ruby Rose. Como já vai ficar diferente. Olha só. Aqui não tem nada, é que tem o fixador da Ruby Rose. Gente, deixa eu aplicar olhando aqui pra mim. Porque eu vou derrubar inteiro e não vou conseguir aplicar o negócio. Olha só. Aqui tá sem nada. Aqui tá com o fixador da Ruby Rose, que é o mesmo que eu usei pra aplicar no rosto. No rosto, não. No olho, porque eu acho que fica um efeito assim, delicado. E eu gosto desse efeito. Deixa eu ver se dá pra ver no meu olho. Tá vendo, ó. Bem suave. Mas é bem suave mesmo. Esse aqui é o azul que tá no meu olho. E se você quiser um efeito mais pigmentado, olha a diferença que dá com o fixador de sombras. Aqueles em pasta. Dá muita diferença, hein? E esse aqui é o 2. Agora eu vou aplicar o azul. Caiu a tampa, gente. Graças a Deus. Agora eu vou aplicar o azul que eu apliquei nos olhos. Ah, e sobre a embalagem eu gostei bastante, gente. Ela é de plástico, mas não tem cara de produto vagabundo, sabe? Tem cara de produto bom. Você olha assim, ó. Achei legal. E pra tirar a sombra eu faço assim, ó. Onde não tem nada já dá pra ver ele. Mas se você não aplicar nenhum fixador, ele vai acabar caindo inteiro. Porque ele é bem fininho. É muito cinderela. Sem nada, com o da Ruby Rose e com o da Ricoche. O da Ricoche ele dá um efeito metalizado. E eu gosto desse efeito do meio, assim. Meio... Olha, meu princesa. Meio... Da onde você tirou isso, Marinha? E a azul é a cor 4. E agora eu vou aplicar a última cor que eu tenho aqui, que é a cor 6. A cor 6... Eu tô com medo de virar. É um verde escurão. Olha aqui. Agora a cor 6, olha só. Sem nenhum fixador. Com o da Ruby Rose e com o da Ricoche. Muita gente vai gostar desse efeito da Ruby Rose. Que deixa assim, mais delicado pra você colocar só por cima pra dar uma finalização. Um brilho na maquiagem. E esse aqui pra você usar com sombra mesmo, ó. Gente, eu amei essas cores. Olha só que brilho. Muito bonita. A minha favorita disparada foi essa azul. Eu amei as dicas. Tem muita gente que pede pigmento. E pra mim, gente, isso aqui não tem diferença de pigmento. Se você souber a diferença, você me diga. São lindos, lindos, lindos. Vamos embora porque amanhã já tem Marina de novo aqui às 19 horas. Quando você menos espera... Eu já tô aqui enchendo seu saco de novo. Daqui a pouco vocês estão cansados da minha cara. Mas... Você não vai embora antes de clicar aqui em gostei. Me seguir no Instagram, no Snapchat, no Facebook e em todas as outras redes sociais. E lembra sempre de compartilhar o vídeo pra ajudar o canal a crescer ainda mais. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.